Amigos libertários, no vídeo de hoje a gente vai falar como é que você pode ganhar dinheiro com o Instagram Stories que é esse aplicativo que tem mais de 500 milhões de usuários ativos é um número absurdo, é quase o dobro da população do Brasil e além disso são usuários ativos que estão usando com frequência eu costumo dizer que é a ferramenta com mais engajamento que você vai ter com o seu consumidor por qual motivo? Porque na hora que você está ali no Facebook rola uma interação entre as pessoas e no Instagram não, eu costumo dizer que o Instagram é um a um ou seja, você está falando diretamente com uma pessoa que interage com você diretamente não é uma coisa coletiva, é uma coisa muito individual a pessoa está olhando o feed, a pessoa está participando, engajando junto com Stories é uma coisa muito um a um, então isso é muito legal e muito interessante e de lá para cá, graças ao Marcos Zuckerberg ter comprado o Instagram e ter colocado essa visão comercial que ele tem, que é brilhante, dentro do produto foram criados milhões de novos negócios, literalmente usando o Instagram e eu posso dizer para você que eu já tive vários e vários clientes que faturavam assim, vamos colocar entre 60 e 150 mil reais por mês apenas com o Instagram, é claro que existe algumas limitações do Instagram você não consegue escalar tanto assim, claro que se você for uma celebridade no Instagram você pode ganhar dinheiro com patrocínio e também pode escalar a venda dos seus produtos mas pessoas normais, fazendo o feijão com arroz, o faturamento delas vai ter um limite mas é muito dinheiro para você simplesmente não ter site, não ter e-commerce, não ter nada você ter simplesmente um Instagram, um perfil no Instagram e você ganhar tanto dinheiro e ter tanto sucesso eu acho isso inacreditável, eu acho isso revolucionário eu comecei a observar o mercado, que é a principal característica na minha opinião, do grande investidor o cara que está observando o que está acontecendo isso tem tudo a ver com a escola austríaca e observando o mercado eu vi que por exemplo a minha esposa ela compra muitas coisas no Instagram ela compra vários itens da nossa casa ela comprou no Instagram e eu achei aquilo a princípio muito esquisito primeiro que ela está usando o aplicativo como uma espécie de Google seja para comprar coisas ou pesquisar coisas que é algo que eu não fazia, mas eu observei que ela fazia depois eu descobri que muita gente usa o Instagram dessa forma ou seja, a pessoa está ali pesquisando itens pesquisando uma série de coisas como o Instagram fosse um Google da vida e isso gera venda, isso gera o e-commerce então por exemplo, a pessoa procura ali as hashtags agora você pode seguir hashtags então a pessoa gosta de um produto, quer comprar uma bolsa quer comprar uma roupa de bebê quer comprar um tapete, quer comprar uma coisa da moda ela pesquisa no Instagram, isso é muito legal e vai ali e compra então assim, eu acho isso revolucionário com certeza o Instagram o Marcos Zuckerberg é muito inteligente ele começou a copiar várias redes sociais e pegou o melhor de cada um essa função ele copiou, obviamente eles copiaram do Pinterest que é totalmente visual são imagens, estava vendendo produtos as pessoas procurando por hashtags seguindo hashtags eles copiaram tudo e eles conseguem copiar e fazer o negócio ficar melhor ainda a mesma coisa do Instagram Stories o Marcos Zuckerberg criou vários aplicativos para quem não sabe, tentando copiar o Snapchat não conseguiu até que ele criou o Stories e hoje ele engoliu o Snapchat porque o Stories é muito mais interessante e muito mais legal e ele continua com essa função que nem eu falei, de um a um ele não é uma coisa aberta, coletiva ou qualquer coisa assim então você vê que o Instagram tem um potencial gigantesco e ele começou as empresas, as milhões de empresas não ganham tanto dinheiro há tanto tempo então ainda dá muito tempo de você ganhar dinheiro ou de você ganhar muito mais dinheiro usando o Instagram meu nome é Roberto Pantoggi você está assistindo a Investidor Anarquista não vamos esquecer aí de curtir, compartilhar conhecer todos os nossos serviços principalmente a nossa consultoria em marketing e vendas complexas tudo aqui na descrição do vídeo e conhecer os nossos patrocinadores como é o caso da 3xbit essa exchange revolucionária recomendo demais que você conheça eles dão uma educação sobre criptomoedas eles tem exchange eles tem vários produtos interessantes e únicos no Brasil recomendo que você vá lá conhecer então vamos aqui eu fiz uma listinha aqui tá gente do que você deve saber sobre o Instagram para você começar realmente a faturar a primeira coisa você tem que entender se ela realmente é a rede social correta para você ganhar dinheiro eu vejo hoje várias agências a primeira coisa quando eu abri minha empresa eu falei cara, a primeira coisa que eu quero ser é diferente das agências de publicidade eu não quero ter nada a ver com elas apesar de que eu sou publicitário eu também tenho MBA em administração e eu sempre quis me distanciar disso que eu acho que realmente é um tipo de negócio que tende a fracassar na minha opinião ao longo do tempo porque eles não tem um foco tão grande em resultado e tem um foco mais em simplesmente fazer publicidade então eles não fazem um estudo de mercado para coisa que a minha empresa faz e eu posso te afirmar aqui que existem várias redes sociais que a sua empresa não precisa participar e essas agências uma infinidade de agências está ficando cada vez pior isso cobrando um valor ridículo para fazer postagens no seu Instagram para que você tenha resultado e é óbvio que isso não dá resultado para você empresário mais experiente que já foi otário o suficiente para jogar dinheiro no lixo fazendo isso já deve ter percebido isso que eu estou te falando aqui então depende de cada rede social tá bom o seu negócio onde está o público-alvo do seu negócio às vezes ele não está no Instagram então não faz sentido você investir no Instagram inclusive teve uma grande empresa que a gente trabalhou por mais de um ano que era uma grande empresa com centenas de funcionários e a gente viu que não fazia sentido nenhum a gente usar o Instagram por exemplo e aonde que a gente usava o Instagram? para qual função tinha o Instagram? era para conversar com os próprios funcionários a gente sabe que grandes empresas que tem um número muito grande de funcionários esses funcionários eles seguem as redes sociais da empresa então era um ótimo lugar vamos colocar assim tipo uma vamos colocar uma intranet da vida para a gente fazer como é que é o nome agora? a gente esqueci agora que é tipo marketing de dentro do negócio somente para os funcionários nossa como eu esqueci isso mas de qualquer forma então ele era inteligente para isso a gente usava o Instagram para poder conversar com os funcionários nesse caso mas existem vários negócios que não precisa usar o Instagram então a primeira coisa que você tem que avaliar se realmente vale a pena você usar o Instagram a primeira coisa às vezes não vale a pena e você vai estar perdendo o seu tempo e o seu dinheiro e a gente tem que lembrar que você podia estar investindo o seu dinheiro e o seu tempo em outra plataforma que ia trazer um resultado muito maior segunda coisa que eu coloquei aqui é que ele é o cartão de visitas tanto da sua empresa como você como pessoa eu costumo dizer que agora as empresas são as pessoas são os founders são os fundadores são as pessoas que criaram a empresa e a gente vê aí por exemplo o dono do Facebook o Mark Zuckerberg que eu sou mega fã você vê que ele tem uma empresa que é avaliada em centenas de bilhões de dólares e ele aparece o tempo todo é ele que faz as palestras ele que é o porta-voz do negócio ele é o cara que faz o gerenciamento dos produtos ele é o cara que participa de tudo isso é muito legal porque a gente está confirmando porque as vezes a gente conversa com pequenos empresários a gente fala isso para eles isso não entra na cabeça deles não cara isso não tem nada a ver até parece e aí é legal que o Mark Zuckerberg ele mostra isso ele fala é assim que funciona e é assim que tem que ser então o Instagram é um excelente lugar para ser o seu cartão de visitas como profissional ou como dono da empresa e aí como é que a gente pode usar o Instagram como cartão de visitas aí eu coloquei aqui a primeira coisa aquela parte de destaques em inglês é insights em português é destaque então vou dar um exemplo você chega e começa a produzir conteúdo uma coisa que eu acho legal que eu vou falar aqui mais para frente em relação àquelas perguntas você faz uma pergunta lá no Instagram Stories e as pessoas começam a responder e aí inclusive tem um case muito legal que é do meu contador chamado Rizomar ele é um contador jovem é um cara bem fora da caixa e ele começou a ter um engajamento muito grande no Instagram simplesmente tirando dúvida das pessoas em relação à contabilidade sabe que o Brasil é um país extremamente complexo juridicamente então isso faz muito sentido contábil mais complexo ainda então na época do imposto de renda ele simplesmente começou a falar olha você tem alguma dúvida sobre isso eu posso responder para você então ele começou a gerar muito conteúdo fazendo isso e isso rapidamente vai gerando engajamento orgânico ou seja ele não precisa pagar para crescer no Instagram porque normalmente você tem que pagar para crescer para quem não sabe disso então ele não precisa pagar ele começa a ter engajamento as pessoas começam a se interessar porque é uma dor muito grande que a pessoa tem e aí a pessoa começa a se interessar e o perfil dele começa a crescer então isso é uma forma de você estar usando esse conteúdo para gerar venda e aí o que você tem que fazer você tem que pegar essas perguntas e essas respostas e você transforma um destaque de cada uma dessas perguntas então o seu cliente que está te pesquisando a gente sabe que hoje o cliente vai pesquisar por você na internet é isso que acontece inclusive tem um cara que eu gosto demais que é o Ricardo Jordão que eu vi uma frase dele agora esses dias que primeiro o cara tem que virar seu fã para depois comprar alguma coisa de você eu concordo com isso 100% então o cara está te pesquisando ele vai achar você no Instagram por exemplo e ele vai olhar nos destaques e vai ver que você tem conhecimento que você é um cara bom que você entende do assunto então isso é uma forma interessante de você usar os destaques no meu caso no meu Instagram eu coloco por exemplo todos os livros que eu escrevi todos os serviços que eu presto eu coloco os depoimentos dos meus clientes eu coloco todo o conteúdo que eu gero então você vai criando destaques para aquilo ali ser o seu cartão de visitas então você consegue inclusive substituir o seu próprio site apenas com o Instagram com o perfil do Instagram isso é muito interessante é muito legal você economiza uma grana e você passa ali a ter o seu cartão de visitas a pessoa fala pô cara como é que eu posso te encontrar está aqui o meu Instagram na hora que o cara olha tem tudo ali sobre o seu negócio tudo de você como profissional vamos olhar aqui o próximo que eu coloquei é que você seja mais humano isso é uma dica muito importante isso aí clientes sei lá há 3 anos eu lembro de conversar com alguns clientes que vou dar um exemplo aqui tem uma amiga minha que ela faz doces e aí ela colocava imagens apenas do bolo somente dos produtos e eu falei pra ela olha isso tem que ser mais humano tem que ter pessoas participando disso você pode ter certeza que vai ter um engajamento muito maior se aparecer você com o bolo se aparecer você fazendo o bolo se aparecer os seus clientes com o bolo se aparecer por exemplo uma peça de aniversário todo mundo cantando parabéns e tem o seu bolo então são formas de você humanizar o seu Instagram isso serve pra tudo serve pra e-commerce por exemplo ao invés de você fazer um site de camiseta você faz um site de camiseta que é uma pessoa vestida que tem uma pessoa numa situação usual do dia a dia usando a camiseta então são maneiras inteligentes de você trazer a parte emocional pro seu cliente então seja mais humano e aí é legal também que a gente tem que ter um balanço entre o profissional e o pessoal eu sou mais a favor da gente ser mais comercial eu costumo dizer de você ter pelo menos umas 3 postagens ou então 75% dos seus stories ser mais comercial dos seus resultados que você tem no dia a dia então por exemplo vou dar um exemplo aqui eu pego eu tenho reunião com clientes diariamente então se eu postar diariamente o meu dia a dia o pessoal fala pô Roberto ele tá com a agenda lotada tá cheio de clientes mas tem que ter uma quebra disso senão fica chato fica muito chato e essa quebra pode ser uma quebra de você com a sua família de você comendo num lugar legal uma outra coisa que eu vou falar aqui também de você ser engraçado de você colocar um meme colocar uma coisa divertida fazer uma dica rápida aqui de você colocar direcionado pra sua tribo é muito importante que você tenha a sua tribo no meu caso qual que é a minha tribo a minha tribo é a tribo capitalista é a tribo comercial eu falo isso o tempo todo nos meus vídeos eu sou eu e a minha tribo é totalmente contra o coletivismo o socialismo então a gente tem um inimigo não tem como você ter uma tribo se você não tem um inimigo então você tem que construir isso pra você eu te garanto que o seu produto a sua forma de vender você consegue perfeitamente criar uma tribo então é importante que você seja divertido com essa tribo então você vai ter memes pra essa tribo você vai ter coisas engraçadas pra essa tribo então você vai estar dando sempre uma quebra ali daquela coisa comercial você pode trabalhar 75% 25% comercial e pessoal você pode também trabalhar 75% pessoal e 25% profissional ou 50-50 tá bom isso aí você vai na verdade hoje o marketing é muito experimental então você vai sentir você vai fazer as postagens você vai ver se tem engajamento se tem mais se tem menos obviamente as pessoas gostam de coisas pessoais então eu já posso te garantir aqui de antemão que você vai ter muito mais likes junto com a sua família do que você sozinho por exemplo então você vai ter muito mais likes de você do que uma coisa que não tem ninguém que é uma imagem ou sei lá o próprio bolo ou qualquer coisa assim então existe essa forma de trabalhar você vai sentindo como trabalhar e você vai fazendo a forma que traz mais engajamentos tá bom aí vamos aqui o próximo que eu coloquei não adianta nada a gente ter tudo isso a gente não tiver o que a gente chama de call to action o que é o call to action que é o CTA é você trazer o cliente a tomar uma decisão a tomar uma ação então vou dar um exemplo na hora que eu estou fazendo a new story isso é uma coisa que eu peco tá bom é uma coisa que eu esqueço de fazer e que a gente tem que fazer sempre então todo dia você coloca lá 20 stories vale lembrar que o stories apesar de que parece poxa eu vou colocar muitos stories vai ficar muito chato quem me ensinou isso foi minha irmã você sabe que o stories o total dele é só 20 minutos então não é tanto tempo assim então não se preocupe com isso então você está lá colocando a sua história colocando o seu dia a dia mas tem que ter um momento que você chama a sua audiência para comprar o seu produto que você chama a sua audiência para fazer parte do seu negócio então nunca se esqueça de ter um call to action em todo esse conteúdo que você está produzindo uma dica legal também que o IGTV que é tipo meio que o YouTube do Instagram que era uma porcaria não dava audiência nenhum ele mudou quando você coloca o vídeo agora no IGTV ele automaticamente ele vai para o seu post para vocês terem uma noção só com essa mudança do Facebook a minha audiência aumentou em 5 vezes nos vídeos que eu posto no Instagram então realmente funciona e eu super recomendo que você faça isso comece a brincar com o IGTV que dá muito resultado e aumentou muita audiência e engajamento agora vamos aqui rapidamente as últimas coisas aqui que eu poderia dar de dica para você é usar muita pergunta e usar também agora que a gente tem tipo quiz que você faz uma pergunta e tem as respostas e a pessoa começa a assinalar eu comecei a brincar com isso no Instagram e eu comecei meio que educar as pessoas em relação ao capitalismo em relação a minha tribo e deu um engajamento muito legal se você for criativo dá para você brincar de várias formas com o quiz com essas perguntas e aí você tem as respostas o cara vai clicar e vai ver se está certo ou errado é uma funcionalidade nova e não só isso agora com o último evento da F8 do Facebook eles estão lançando várias funções interessantes que vai dar cada vez mais engajamento e formas cada vez mais fáceis de você ganhar dinheiro e aí eu vou dar uma dica final aqui que é uma coisa que eu sempre recomendo é que dos seus posts que você colocou aquele que teve mais engajamento se você é um profissional que você ganha dinheiro com o Instagram é esse post que você deve promover e mais uma dica aqui rápida também tá bom é que se você não é um cara que entende de marketing e não consiga fazer um público-alvo muito aperfeiçoado se você não sabe fazer isso porque isso não é fácil de fazer existe uma forma muito fácil de fazer isso é você simplesmente escolhendo um público de forma automática por qual motivo? porque é de interesse do Facebook que você tenha resultado então ele vai usar a inteligência artificial dele lá o machine learning dele ele vai utilizar o algoritmo dele pra poder identificar quem se interessou pelo seu post e dessa forma ele vai te dar insights e vai te mostrar quem é o seu público-alvo para pra analisar tá bom? vamos colocar que tá vendendo alguma coisa feminina no meu Instagram porque a pessoa colocou de forma automática ou seja, a pessoa não especificou qual que eu publico o alvo dela então a pessoa colocou lá assim vendendo vestidos vermelhos aí na hora que eu olho eu falo o que tem a ver comigo isso? se for no Stories eu vou passar aquela propaganda se for no Feed eu vou pular ou vou bloquear então automaticamente o Instagram ele vai entender que aquela propaganda não faz sentido para homens por exemplo ou então uma menina às vezes uma adolescente às vezes uma menina bem novinha olha aquele vestido e acha que não tem nada a ver que é uma coisa de velho é uma coisa que não faz sentido naquela idade dela e vai fazer a mesma coisa que eu então o Instagram automaticamente ele vai perceber né? que aquilo ali não tem nada a ver com criança nem com adolescente e aí ele vai tirar aquele público-alvo então isso é muito legal porque ele vai criando um público-alvo para você e aí se torna né? depois você vai nessa promoção olha no Insights e você vai descobrir quem é o seu público-alvo é uma forma bem interessante eu acho que mais ou menos em uma semana você promovendo um post você consegue identificar né? quem se interessa pelos seus produtos isso é bem legal tá? e se você quiser saber assim né? coisas bem mais complexas em relação a marca digital no Instagram e em outras redes sociais tá? eu recomendo a minha empresa a gente tem aí uma consultoria express que a gente faz sorteio já mais de 100 pessoas participaram do sorteio é claro né gente que pô é difícil atender todo mundo a gente escolhe toda semana né? três empresas tá bom? para você poder conversar com a gente e a gente entender o seu problema então fica aqui embaixo né? eu vou colocar na descrição para você participar dessa consultoria express é isso aí até mais valeu!